Salve rapaziada, agora estamos aqui com mais um projeto aqui Esse vai ser diferente e inusitado aqui, aonde? Aonde? Na suzuquinha Intruder Já vamos começar fazendo o que? Tirando esse escapamento aqui Não merece né? Já está aqui os caminhos aqui para o projeto E o mais importante, o que é que está aqui? A lixadeira Então está aqui, vocês vão ver logo mais o que vai acontecer com ela Está aqui A lixadeira A lixadeira A lixadeira